Música Mais uma entrevista exclusiva agora pra você, o chefe de marketing da NGK, Marcos Moço, vai conversar com a gente. Chega pra cá, tudo bom? Tudo bem, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Tudo bom? Vamos lá, conversar um pouquinho sobre as novidades da feira. Sim. Marcos, o que vocês trouxeram pra essa feira 2017 da Automec? Bem, a primeira coisa, né Vinícius, a gente trouxe o lançamento, uma expansão da linha de bobinas. A NGK, um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente entrou no mercado com bobinas de ignição, porque nós já somos líderes em velas de ignição, cabos de ignição, o próprio mercado solicitava pra NGK as bobinas. A gente começou com a nossa linha, primeiro eram sete lançamentos, com uma boa demanda de produtos. A gente expandiu no final do ano e agora a gente está expandindo com mais nove lançamentos que dão mais ou menos 40 aplicações. 40 aplicações, já tem uma cobertura bem grande do mercado. Sim, sim. Inclusive, esses novos lançamentos são de veículos com potencial de demanda muito grande. A gente tem a linha Toyota, nós temos a linha da Honda, HB20, por exemplo, Onix e outras aplicações. Aqui estão alguns dos produtos, né? Exato. Essa é a nossa embalagem, né? Seguindo o padrão da NGK, né? Junto com a vela e com o cabo, hoje a gente tem todo o sistema de ignição. Então, já é bem reconhecido no mercado em relação à vela de ignição, a cabos. Com a bobina, a gente... estamos aí como especialistas em ignição, né? Maravilha. A gente só reconhece bastante gente nesse sentido. Bom, e também tem uma vela nova, né? Essa que a gente está vendo aqui. Sim, a linha G-Power, né? Ela está aí para cobrir a maioria das aplicações que nós temos no mercado brasileiro. A grande vantagem dessa vela é o custo-benefício. Porque eu tenho uma vela com custo mais próximo de uma vela convencional, com a mesma... uma performance muito similar à vela de erigão, né? Que seria o top em relação às velas de ignição. Legal. O usuário, ele não consegue sentir muita diferença entre uma e outra. A grande diferença entre elas seria a questão da durabilidade. Durabilidade, certo. No nosso stand lá, por exemplo, a gente tem recebido muitos reparadores. E eles vêm, acho que já pelo conhecimento do produto, tudo, em perguntar as vantagens em relação a essa vela. E a gente tem usado até o nosso site para explicar isso daí. As principais vantagens são na resposta de aceleração, né? Então, eu tenho uma condição de melhora de performance do veículo. Além da resposta, eu tenho uma redução das emissões de poluentes, né? E facilidade de partidas, principalmente agora no período mais frio. E essas condições de melhora de queima do ar combustível que está no motor resultam também em redução de consumo, né? Tá certo. Então, é uma aquisição boa em questão de preço e o que ela traz de benefício e de performance do veículo. É, isso é verdade. Além disso, quais foram os outros produtos que a gente pode... que o visitante vai ver aqui da LGK? Com relação ao portfólio da empresa, nós temos as velas aquecedoras para diesel, né? Que a gente lançou também no meio do ano passado. Nós temos sensores de oxigênio. E no caso de vela, como novidade, nós estamos trazendo duas linhas de produtos de velas especiais. Vela especial, o que é? É, é uma vela que ela tem o eletrodo central de material nobre, geralmente é platina ou irídio. E essa condição de ter um material mais duro possibilita você ter um eletrodo mais fino. Com o eletrodo mais fino, eu consigo uma resposta melhor de funcionamento do motor. Tá. É, isso é bom até para aquele carro que não veio com essa vela como original e agora pode substituir. Exatamente. A gente aproveitou que o mercado original, ele tem os novos projetos, eles estão saindo de fábrica com esse tipo de vela e a gente trouxe essa mesma tecnologia que a gente já fornece no original para o mercado de reposição. Para carros que saíram com as velas convencionais, teria a opção de ter a linha EG Power, por exemplo, que ela é um custo-benefício bem atraente, ter uma vela de uma performance melhor. O que é importante na vela especial? Simplesmente com a mudança da vela, você já consegue ter um ganho de performance do carro. É perceptível. Principalmente em acelerações, a resposta aumenta significativamente a condição de aceleração. Questão de partidas, facilita a partida, principalmente agora no frio. É uma vela que traz uma resposta muito boa, muito melhor e a durabilidade. É, a durabilidade, nós temos tanto as velas de platina, que ela tem uma durabilidade um pouquinho superior à vela convencional e as velas de iridium, que tem uma durabilidade um pouquinho maior ainda do que as velas de platina. Legal. Agora eu sei que vocês fazem visitas na fábrica com os reparadores, com os especialistas, né, nas oficinas, os profissionais. E essa Automec foi ainda mais intensivo, né, ou intenso essa visita. Exatamente. A gente aproveita o período da Automec, onde a gente tem a possibilidade de ter reparadores, varejistas de todo o Brasil, para eles conhecerem a nossa fábrica. Nós estamos recebendo, nessa semana, só da Automec, mais de 500 pessoas na nossa fábrica. Então são caravanas todos os dias, estão tendo caravanas lá na nossa empresa. E eles têm a possibilidade de conhecer uma fábrica de velas do começo, desde a cerâmica, o pozinho que a gente vai fazer a cerâmica, até a montagem final da vela. O importante desse processo todo dentro da NGK, que ele consegue ver a tecnologia envolvida num produto que aparentemente é simples, né. A tecnologia é a confiabilidade desse produto. E sobre os planos até o final do ano, vocês já estão pensando em mais lançamentos? Adianta um pouquinho para a gente. É, a NGK, ela atua em vários mercados, né. A gente é líder na parte de OIM, né, em fornecimento de velas. Nós atuamos no mercado de reposição e exportação. Então nós estamos trabalhando tanto aqui no Brasil com os lançamentos das bobinas, essa linha nova, como também na exportação. A gente tem feito a expansão das nossas participações e outros produtos também na exportação. Tá. E agora da feira em si, o que vocês estão achando? Muita visita, superou a expectativa? Sim, essa edição da feira a gente percebeu um público maior, né. A gente vê que a feira está mais completa, tem vários expositores. Você vê que os fabricantes estão com uma perspectiva boa, né, porque são estandes bons, bonitos, né. E em relação ao nosso estande lá, como a NGK é bem conhecida dentro do mercado de reposição, nós já temos desde os distribuidores, varejistas e reparadores, e o nosso estande lá em questão de movimento está muito alto o movimento. E o que chamou a atenção foi a característica do público reparador. Ele está vindo cada vez mais buscar informação. Então a gente está recebendo a maioria deles lá, mostrando o nosso site, mostrando os cursos que nós temos online e as perguntas são bem pertinentes, né. Então a NGK, como ela está sempre próxima do reparador, através das palestras que nós fazemos, a gente sabe como auxiliar eles nesse sentido de levar um pouquinho mais de informação no dia a dia. Legal. E a gente fez o treinamento com a NGK lá na própria fábrica, com o Volkswagen Gol, que você pode conferir na TV Oficina Brasil no YouTube. Está lá o treinamento completo em duas partes, sobre sensor de oxigênio que a gente acabou. Sim, também é uma peça que tem uma tecnologia muito importante, né, dentro do funcionamento do motor. E ela também tem várias dúvidas ainda, o reparador ainda tem algumas questões e com certeza aquele treinamento lá vai auxiliar bastante. Legal. Nós conversamos com o Marcos Moço, chefe de marketing da NGK. Obrigado pela participação. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo espaço aí e pela oportunidade de a gente estar passando um pouquinho mais de informação para o público. Imagina, é um prazer recebê-los aqui. A gente volta a qualquer momento com mais informações, pessoal. Até já. Curta a Automec, hein?